Música Pedido da galera, vague na gala e foto do corte Mano, tô até um pouquinho atrasado pra fazer essa música Me desculpem a todo mundo que já tá pedindo nos comentários Mas vocês pediram, a gente atendeu, a galera aqui da live também pediu Então mano, olhem nas lives porque muitos dos vídeos as vezes que eu tô trazendo aqui pro canal Estão vendo nos comentários, a gente tá observando Mas quando vocês pedem aqui na live, fica muito mais fácil de ter essa troca de informações Então, bora conferir a música junto, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho Me segue nas redes sociais que lá você vai saber exatamente quando vão tá rolando todas as lives e aonde tá rolando E também assina, como eu tinha falado, o sininho aqui Porque aí você vai ter a notificação da live da melhor forma Certo? Sem enrolação a mais, bora pro react Já tá aqui ó E aí vida, manda a foto do seu corte pra ver se ficou chato Ixi, joão A ideia do vejo Tô apaixonado Tô apaixonadão Tô falando nisso, por que que no começo das suas músicas sempre vem aquela Nagali, he sent us to matter Ixi, nagali, he sent us to matter Tá chato, não é assim não Mano, mandaram o bem, mandaram o bem Mó resenha, mó resenha, mó resenha Mandaram o bem, tipo É comidão, parça Nossa, esse... Esse beat Nossa Mano, aqui mesmo no começo eu já vou parar e a gente vai escutar esse começo de novo Cara, é... O beat já tava muito legal Mas quando veio e começa a rimar Já vem aquela flautinha no fundo Que eu vou até ver se é uma flautinha mesmo Mas cara, é... Essa cara, tipo, exatamente que eu fiz Porra, a música tá chave mesmo O que é? Ah O violão de fundo ام i ah 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 h ah ih ah 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 Caralho, mandou benzão, cara, que aí vou até voltar. Cara, a música no geral tá tendo toda aquela estética do trap, o Veiga ele mandando demais, assim. Eu vou até parar um pouco mais pra falar sobre o tipo de vocal que ele tá usando no final, que realmente ele manda muito bem. Mas, cara, ele aqui, tipo, pô, falando, alertaram no rádio, 160 cor do tanque vermelho, nem consigo falar o bagulho. E ele falando lá, fazendo uma rima dele sendo enquadrado e que, tipo, mano, aqui tá tudo certo e tira a mão do meu cordão que isso não é pra inseto. Mano, realmente, a música ficou bochada. Mano, brabo, brabo, brabo. Mano, esse violão no fundo. Nagali mandou demais. Mano, mano, na moral, cara, é... Agora eu entendi porque vocês pediram pra caramba, o Veiga realmente te chavou demais. Uma das letras de trap que, assim, ela fica dentro da... daquela... da lírica do trap, tá ligado? Você falar sobre a vida de ser artista, toda aquela parte do Ego Trip que a gente sempre fala aqui. Só que a voz do Veiga levando e trazendo algumas rimas, como aquela que eu destaquei, é... do enquadro e outras também, foram rimas muito boas, cara. E todo essa... esse bagulho do foto... da foto do corte, tipo, todo esse... Como é que eu posso dizer? Eu ia falar mitologia, mas não é a palavra. Mas, tipo, toda essa história criada em volta, tipo, ah, ela pede a foto do corte. Ao mesmo tempo que, tipo, todo o clipe é voltado pra essa parte, tipo, dele tá lá, é... botando o cabelo na régua e, tipo, mano... Ficou um bagulho que, no final, é... ele faz todo sentido e ele tem muito a cara do trap que eu... Já tem um tempo que o trap brasileiro, ele tá indo pra vários lados diferentes. Aqui, você volta pro original, até porque o Nagali, ele foi uma das pessoas que ajudou a crescer esse trap tradicional no Brasil. E ele faz uma música, assim, que... ela é umas, assim... Quando a gente tá falando de trap, trap, daquele estilo tradicional... Essa aqui, realmente, foi uma das... é... mística, meu. A mística do corte. Caralho! Aí ele levou pra um outro... outro nível. Mas, realmente, quando você tá falando de trap e, principalmente, de um trap mais tradicional... Essa foi uma das melhores que eu escutei esse ano. E... cara, vindo de uma equipe que nem essa não me é estranho. Vou até colocar aqui na tela pra vocês. Composição do Veig, produção do Nagali e do Leeuwe. Gravação e miximaster da Supernova Inter... eu imagino que seja Enterprise, talvez. Que é do Nagali. E masterização do Luciano Scarlessio, que é outro bravo. Releção do Gafferde e Gustavo Januzzi. Edição e partilhação do Gafferde. Roteiro do Gustavo Januzzi e do Veig. Estádio do Orlando Monjardim. Produção executiva Gustavo Januzzi. Comunicação do Orlando Nascimento e Joia Schletch BR. Trampo. Vindo demais. Gostei. Valeu a expectativa? Valeu demais, cara. O Veig, ele realmente é... é um moleque que ele é diferenciado. E... assim... Você está falando de trap tradicional em 2021. Você está falando do Veig porque não tem como, tá ligado? Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Me segue nas redes sociais, principalmente pra você ficar sabendo o quão é que estão rolando as lives. Pra gente poder ter esse momento aqui. E não só isso. Se você ativar o sininho, você também vai ter uma grande chance de descobrir essa parada. Além disso, brota no versátil. Condições especiais já há bastante tempo, porque o canal, ele está naquelas. Então, você pode ajudar a gente e a gente ajuda você, tá ligado? E também, aquele likezinho é muito importante. Tamo junto, até o próximo vídeo pra quem está aí no corte e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho